Música Bom dia, turminha! Bom dia! Hoje, mais uma vez, nós vamos aprender as leis do Foderno. Não se esqueçam, hoje nós estamos trabalhando só as consoantes, hein? Só que além das letras, o somzinho também, né? Vamos começar pelo Vitor Hugo? Vitor Hugo, que letra que é essa? D! E qual é o som? P! Marcos? C! Qual é o som? C! João? D! E qual é o som? D! Gabi? F! Luísa? E! G! E qual é o som? G! H! Qual é o som? Não tem! O que ela faz? Só junta com algumas letras. Tia, no domingo, eu fui com meu pai e eu vi uma pessoa muda. Como assim muda? Ela mudou? Não, Vitor. Muda é uma pessoa que não fala. Muda pode ser uma coisa de planta. Pessoal, nós estamos saindo do assunto. Não, tia, mas tem a ver com o assunto. De que jeito tem a ver com o assunto, Davi? É que eu acho que agora é uma letra muda. Não, mas não é uma letra muda. Então por que não tem nenhum som? Claro que tem som. Só colocar perto do L e do C. Mas é a única letra que sozinha não fala nada. Vai ver que é uma letra tímida. Tá bom, pessoal. Agora vamos continuar a nossa atividade? Tá bom. Tia, tá na minha vez. Eu sei. A sua é essa. J! G! E essa daqui, Davi, qual é? M. Davi, o que você tá fazendo? Meditando. Alô? Tem alguém aí? Vamos largar a luz e voltar pra terra? Vamos. Vamos começar com a aula das letras? Tia, ontem eu falei com a minha mãe de algumas coisas. É mesmo, Gabi? O que foi? Tem letra que é igual pessoa. Algumas. Se parece que são magrinhas, as outras gordinhas. É, Gabi, tem algumas letras que parecem por causa do formato, mas outras que são por causa do sentimento. É, mas as letras têm sentimento? Sim. Alguém pode imaginar o sentimento de alguma letra? Professor, mas eu acho um pouco esquisito. Letras são iguais pessoas? Não é que é iguais, é que os sentimentos se parecem. É, eu acho que eu já tô pensando em uma. Então conta pra gente. Por exemplo, o quê? É, eu acho que ele é muito tímido. Ele nunca sai na forçazinha. Ah, e ele sai com quem, então? Ah, ele sempre sai com o melhor amigo dele. A letra U. O U tem amigo? Desde quando que letra tem amigo? Desde quando eu resolvi inventar. É, mas você tá falando uma coisa que não tem sentido. Claro que tem sentido. Eu que dei o sentido pra isso. Você acha que é verdade, professora? Não. Mas nós estamos aqui inventando, pensando nas letras. Por que que você acha que ele é tímido? Por exemplo, é, a letra Q é tão tímida que ela tem vergonha de sair na rua. Aí sempre que você vê ela nas palavras, você não vê ela sempre junto com o U. Olha aquele papel ali, ó. O que que tem nele? Tá vendo? Ele tá sempre perto do U. Saúde. Ai, tô com uma gripe. Espero que você melhore, Gabi. Mas vamos falar das outras letras. Tem outras letras que você inventou outras histórias assim? Tia, um dia eu tava conversando com a Lara, aí a gente inventou uma história assim, que as meninas eram as vogais. Os meninos eram os consoantes. E como era mesmo, Lara? O papai e o titio levam os meninos para o campo de futebol. Aí o papai e o titio levam os meninos para o campo de futebol. Aí as meninas se queriam com a mamãe. Aí o time do papai W e o time do papai do titio Y ganhou. Aí o moço soltou uma bomba perto dos meninos. Aí todos os meninos que eram surdos. Mas o agato que tava mais perto ficou surdo e mudo. Aí quando os meninos voltaram pra casa, a mamãe, cara, ficou muito assustada. Aí as menininhas tiveram uma ideia. E aí elas falaram assim que sempre que os meninos foram sair, eles tinham que dar uma mãozinha para as menininhas. Por isso que toda palavra tem vogal? É, foi isso que a gente pensou. É, vamos ver o que vocês estão pensando. Ah, essa história, tá? A gente pensa o que a gente quiser. Viu? Gente, não vamos ficar discutindo. Vamos continuar. Por que que é inveja, professora? Você não sabe o que que é isso? Não. Olha, inveja é quando você quer ser o que outra pessoa é. É, eu acho que o C quer ser o S. É isso. É mesmo que no baile de fantasia o C comprou uma fantasia de S. Então o C foi fantasiado de S? Não, porque não coube. E aí o C pendurou o S assim embaixo. Muito bem, Maria. Alguém sabe do que ela está falando? Ah, eu acho que ela está falando da Cedilha. Quem é ela? Um minuto. Que letra que é essa? Cedilha. Essa aqui é a fantasia que a Maria estava falando. E para que que serve essa fantasia? Serve para o C deixar de ser C e ser S. Lembra quando nós brincavamos com o som das letras? Sim. E vocês? Se fossem uma letra, que letra que vocês seriam? Eu gostaria de ser o O, porque o O parece uma bola de futebol. Eu queria ser o J, porque é a primeira letra do nome da minha mãe. Agora, pessoal, para encerrar a aula, cada um vai andar como se fosse a letra que escolheu. Eu gostaria de ser o J, pois, e a primeira letra que você fosse a letra do nome da minha mãe. Eu gostaria de ser o J uo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal